Fim de semana no parque, mais precisamente no Ibirapuera, em São Paulo, que é a praia de esquentistas e patinadores. Depois de três anos de obras, os quase 29 mil metros quadrados de marquise do parque se transformaram no paraíso dos esportes e rodinhas. Mas existem regras para que todos possam aproveitar. Quer convite melhor para sair de casa do que se sol num fim de semana? E que tal aproveitar a folga num parque como o do Ibirapuera? É uma coisa religiosa, você vir cedinho no final de semana para aguentar o estresse da semana toda é fundamental. É muito gostoso sair de casa de manhã num dia maravilhoso desse e poder curtir essa maravilha que nós temos aqui em São Paulo. A gente vê o dia toda, a semana inteira, o sol pela janela do escritório. Quando abre, não adianta. Ibirapuera é o lugar para a gente vir. É mesmo uma delícia se exercitar, passear ao ar livre, mas tem uma turma aqui que prefere aproveitar na sombra. Ou melhor, embaixo da marquise. Essa é a praia de esquentistas e patinadores aqui no Parque do Ibirapuera. Na semana a gente está aqui, se divertir um pouquinho, né? Aí da rotina. Aqui eu acho que o pessoal tem bastante espaço, né? Tem essa rampa aqui que foi reformada, que está legal. Então assim, eu acho que é o lugar ideal aqui em São Paulo, realmente aqui mesmo para poder se divertir um pouquinho, né? Pelo menos de patins, de skate. Traço inconfundível do arquiteto Oscar Niemeyer, a marquise é uma ligação entre várias atrações culturais do parque. De um lado tem o prédio da Bienal e o MAM, o Museu de Arte Moderna. Em frente estão a OCA e o Auditório do Ibirapuera. E do outro lado, o Museu Afro Brasil e o Planetário. Esse mar de concreto lisinho é uma maravilha para esses esportes de rodinhas. E dá ainda para agitar as ondas com alguns obstáculos. Próximo! O nome disso aqui é slalom. A gente coloca os cones no espaçamento e a ideia é passar por eles aí. Ou cruzando a perna de frente, ou cruzando a perna de costas, ou com uma perna só. Mas às vezes tem alguns contratempos. Mas cair faz parte, a Maria Eduarda levou um tombo, não é isso? É. O negócio é levantar... E cair andando. Sem medo? É, sem medo. Aprender a patinar pode ser até uma desculpa para namorar um pouquinho. Ainda não tomei nenhum capote ainda. Eu gosto mais de skate, na verdade, né? É como ela começou a andar de patina, eu falei, vou acompanhar, né? A Juliana também está tendo aulas, mas o professor é o primo dela. É, está meio difícil ainda ficar de pé, mas daqui a pouco vai direitinho. Quem é a nota dela? Ela começou com a nota 4, o primeiro, mas está melhorando, evoluiu. É um espaço que é reservado para todos, né? De todas as idades, se quiser vir aprender, é só chegar. Tchau, 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 tchau.